Obrigado, presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas. Presidente, eu queria aqui registrar a visita que nós fizemos ao país da Coreia do Sul, juntamente com o presidente da Câmara, o deputado Marco Maia, o deputado Arlindo Chinária, o deputado Paulo Teixeira, aonde nós pudemos constatar a grandiosidade que a Coreia do Sul hoje demonstra, não apenas interna, mas, acima de tudo, externamente. O Brasil tinha e tem grandes similaridades com a Coreia do Sul. A diferença é que lá houve um fato preponderante. Como eles não tinham, como nós temos, grandes riquezas naturais, o ser humano, o fator de capacitação das pessoas foi determinante para eles passarem a superar as dificuldades impostas, não apenas pelas questões geofísicas, mas, acima de tudo, por essa ausência das esquerdas naturais. Investiu-se muito na educação. E, diante de um governo preocupado com questões de desenvolvimento econômico a longo prazo, criaram-se os planos decenais. Inicialmente, voltados para a estratégia de formação de pessoal, depois, para as indústrias de base, siderúrgica, etc. Posteriormente, para eletroeletrônico e, hoje, na nanotecnologia, no setor da informação da tecnologia. Áreas importantíssimas que fazem com que a Coreia do Sul tenha um desempenho exemplar diante das nações mais ricas do nosso planeta. Daí, porque referencio isso no plenário, não apenas porque sou do grupo Brasil-Coréia, mas para que o Brasil possa aprender com países como a Coreia do Sul e possa desenvolver os nossos planos, não apenas fazendo uma reserva de mercado, não é isso que nós queremos no mundo globalizado, mas fazendo com que as empresas estejam inseridas nesse programa de desenvolvimento, porque fazermos com que haja um desenvolvimento, sem capacitarmos as empresas e sem exigirmos, essa é a diferença, quando o BNS dá dinheiro, recursos para as empresas nacionais, não cobram das empresas metas, prazos e cumprimentos de objetivos. Na Coreia do Sul, houve isso. Todas as empresas que foram, de certa forma, tiveram recursos do governo, através de empréstimos, para desenvolverem as suas tecnologias e os seus empreendimentos, eles tiveram metas e objetivos a serem alcançados. Se conseguiam atingir as metas nos prazos e os objetivos, continuavam a ser financiadas. No Brasil, não. Nós damos o dinheiro e achamos apenas que, por ser público e o empresário ou ter que pagar, ou eventualmente não poder pagar por uma questão de falência ou que o valha, nós não exigimos uma contrapartida de compromisso de eficiência, primeiro da empresa e segundo com o país. Então, é necessário que nós, estou dando esse exemplo, para que nós possamos buscar nesse tipo de exemplo uma forma de estarmos, não apenas desenvolvendo a nossa economia, mais dano, agregando tecnologia. Eu fico, eu lamento muito quando nós colocamos emendas na área de ciência e tecnologia, emendas individuais, e de repente o governo vem e veta, porque disse que essas áreas, por não poderem ser contingenciadas, não poderia haver um aumento de dotação orçamentária, muito menos de despenho financeiro. Ora, isso é uma contradição. Se o governo acha que a área de tecnologia, a área de ciência do país não pode ser contingenciada por ser importante, como é que os deputados alocam emendas e depois têm veto como uma forma de você contingenciar? Já que estava impedido o contingenciamento, vamos vetar. É um erro, é um atraso e nós não podemos aceitar isso passivamente. Trago o exemplo da Coreia do Sul para que nós possamos reforçar, ampliar e dinamizar a área de ciência e tecnologia do nosso país. Trago o exemplo da Coreia do Sul para que nós possamos fazer os projetos e programas de financiamento às indústrias nacionais, que podem sim, têm capacidade, a Embraer é um exemplo de competitividade internacional, uma empresa de eficiência e conceitos renomados, mas nós temos que, nesses financiamentos, exigir não apenas objetivos, mas metas muito claras para serem cumpridas. Aí sim, nós estaremos fazendo com que o Brasil se projete no cenário internacional com empresas multinacionais e nacionais fortes e, acima de tudo, com compromisso com o país e com os recursos que são públicos, nossos, portanto, do povo brasileiro, para dinamizar a nossa economia, gerar emprego e agregar tecnologia, que eu acho que é o que nós estamos precisando fazer. Muito obrigado, presidente. Obrigado.